Amassa ritmo dos fluxos, eita porra, caralho DJ Patrick R, rafoda Oi, não tem papo de romance, nem papo de MC Paiva O Patrick é brabo e te catucou com raiva Não tem papo de romance, conversa de MC Paiva O DJ Patrick R, te catucou com raiva Vai, 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 vai Macetano, 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 Macetano Me desculpe, ô seu Cláudio, dona Cleusa, do que eu fiz Peguei sua filha de dia e nunca mais te devolvi Levei lá pro meu barraco e hoje ela pede o que gosta A artéria da minha pica tá com massa, cedinho de chota A artéria da minha pica tá com massa, cedinho de chota A artéria da minha pica tá com massa, cedinho de chota DJ Patrick R, rafoda Oi, não tem papo de romance, nem papo de MC Paiva O Patrick é brabo e te catucou com raiva Não tem papo de romance, conversa de MC Paiva O DJ Patrick R, te catucou com raiva Vai, 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 vai Macetano, 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 Macetano e Santa Roda Me desculpe, ô seu Cláudio, dona Cleusa, do que eu fiz Peguei sua filha de dinheiro e nunca mais te devolvi Levei lá pro meu barraco e hoje ela pede o que gosta A artéria da minha pica tá com massa e de de chão A artéria da minha pica tá com massa e de de chão A artéria da minha pica tá com massa e de de chão